Estamos na quadra 4 do Jardim Planalto em Águas Lindas de Goiás. Essa rua aqui onde nós estamos, há cerca de 5 anos atrás, ela tinha asfalto. Mas a equipe de obras da prefeitura esteve aqui no local, passando as redes de águas pluviais e esgoto. E tiveram que quebrar o asfalto. Os moradores acreditaram que em seguida, essa mesma equipe voltaria aqui no local e refizesse o asfalto. Mas isso já faz 5 anos. E até hoje, a situação é essa. Nada de asfalto refeito. Vou conversar com o Jorge, ele que é morador aqui do Jardim Planalto em Águas Lindas. Ele acionou a equipe da TV em torno para mostrar esse problema aqui na quadra onde ele mora. Olha só a situação. O asfalto que tinha, eles quebraram, olha só, deixando tanto de um lado quanto do outro aqui da rua, nessa situação sem asfalto. Jorge, como é que é hoje para sair de casa? A gente está vendo que na época da seca, está vindo um carro ali, muita poeira. Na época da chuva, a gente imagina muita lama, né? Como é que está essa situação aqui para vocês? Faz, está meio complicado, né? A mulher ali para casa, na mesma hora passa um carro ou outro, surge demais. A gente reclama na prefeitura, eles não estão nem aí. Na hora da eleição, eles vêm aqui pegar na mão da gente. Todo mundo vem aqui pedindo voto, você dá a palavra para os caras que vão votar e os caras não ajudam a gente. Quando você mudou para cá, a rua tinha asfalto? Tinha. Como é que era naquela época? Era assim, comprovado. Não sei se dá para ver aqui. De 2008 para cá, ela vem em 2008. Eu já vi em 2010. Era assim, o asfalto. Era assim, dessa forma. Era assim, o asfalto. Isso. Não era essa situação que é hoje. Felizmente, hoje está desse jeito. Minha filha nem pode sair, porque ela tem problema alérgico, né? Ela nem sai dentro de casa, porque ela é a terra que você está vendo. Quando é na época de seca, né? É muita terra. E na época da chuva, é muita lama. É a lama doidada, que ninguém sai daqui de rua, né? Quando chove, a lama todinha vem para o asfalto que ele fez, né? Não adiantou. E sem contar que ele fez, tem três anos o asfalto dali, a terra já comeu. É duro, né? Que é esquecido. Você vai cobrar da prefeitura, não vem. Queimou a lâmpada aí para vir, é a maior briga. Liga na prefeitura para vir dar uma limpeza, não vem. É esquecido. Aqui, totalmente esquecido. Só piorando. Vê a situação. Olha aí, ó. Pode olhar. Cheguei aqui em 2007 para 2008. Era bom, né? Aí depois logo veio o esgoto. Aí eles foram só acabando, acabando. Eu tinha calçada, não tenho mais. E eu não tenho tempo para ir reclamar também, né? Que eu trabalho. Olha, aqui é só lugar só para dormir mesmo, né? E está só piorando. A gente já se reuniu aqui para ir na prefeitura para fechar, botar portão dos dois lados da rua. Mas segundo eles, diz que não pode porque é público, né? E aí se é público, olha a situação do público, né? E a gente paga água, a gente paga luz, a gente paga IPTU, né? Então aí, ó, a situação. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai zelar? É nós ou é eles? Se nós não pode, então eles têm que zelar. E o zelo deles é esses daí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí